Os trabalhadores de manutenção e equipamento ferroviário concentraram-se esta tarde em protesto junto à estação do metro da Trindade. No Porto, reivindicam aumentos salariais do subsídio de turno e a integração plena da empresa na alçada da CP. Desde o dia 29 de março e até ao final de abril, há greves a decorrer. Alternadamente, entre as várias oficinas do norte do país, os trabalhadores param três horas por turno. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores do setor rodoviário, ferroviário, aliás, diz que se a circulação do metro do Porto está a ser afetada por esta paralisação parcial, a administração da EME ficou de apresentar-se esta semana uma contra-proposta aos trabalhadores. Se não houver entendimento, o sindicato admite avançar para uma greve nacional. Disseram-nos que iriam pensar naquilo que foi a proposta assinada com a CP. E é essa proposta que nós entendemos que seja razoável neste momento. Deveriam estar em funcionamento cerca de 62 veículos, os mais antigos do metro, e só estão disponibilizados cerca de 50, com todos os problemas que isso causa, quer na frequência dos metros, quer nas suas capacidades. Naturalmente que esta greve ou este conflito pode acabar já amanhã. É preciso que haja vontade, uma parte política, que haja vontade de acabar com isto. E eles sabem como.